Filipe considera a psicologia das cores ao escolher suas combinações. Ele entende como diferentes cores podem evocar emoções específicas e utiliza esse conhecimento para transmitir a mensagem desejada em suas obras. Experimentação e intuição O processo de experimentação é fundamental. Filipe testa diferentes combinações de cores para ver como elas interagem e se complementam. Sua intuição artística também desempenha um papel importante, permitindo-lhe fazer ajustes conforme necessário para alcançar o efeito desejado. Tecnologia digital Ao trabalhar com plataformas digitais, Filipe tem a flexibilidade de experimentar com uma ampla gama de cores e efeitos. Isso permite que ele refine suas escolhas de cores até que a composição esteja perfeita. Essas abordagens permitem que Filipe de Vicente crie obras que são não apenas visualmente impactantes, mas também ricas em significado e emoção.